Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Pathy da Milênio Flores e Jardins e hoje a gente vai gravar mais um vídeo aqui pra vocês no canal. E hoje estamos com a Tia Márcia, que é a nossa florista oficial da loja, tá bom? E hoje a gente vai falar das queridinhas, samambaias, a gente vai falar algumas curiosidades sobre elas, como replantar. E pra ser super legal, o que a gente vai fazer? A gente vai mostrar a evolução delas, tá? Num próximo vídeo, daqui a um mês e tal, a gente vai mostrando pra vocês como elas evoluíram com a replanta, como elas evoluíram com a adubação, tá bom pessoal? Então vamos lá. Tia Márcia, vamos replantar elas? Primeiro vamos mostrar a samambaia, ela bem saudável, bonita, soltando brotinhos novos. Ó gente, essa é uma samambaia que ela tá com a sua saúde plena, tá? Ó, folhas bem verdinhas, tá? Bem bonita, soltando brotinhos novos, toda brotadinha. Ela tá bem pega, bem saudável, tá? E aí a gente vai mostrar pra vocês uma samambaia que já tá sofrida, tristinha, ó, que não tá com a claridade ideal, não tá tendo a rega que deveria. Por quê? A gente já deixou ela de propósito, tá? Pra tá mostrando pra vocês. Quando ela tá desidratada, a gente pode reparar na folhinha, que ela fica uma folhinha mais murchinha e ela muda um pouco a coloração e ela acaba ficando assim, olha, sem força pros brotinhos. Então ela tá, além de tá sem a claridade que ela precisa, sem a adubação que ela precisa, ela também tá sem a rega ideal pra ela. Quando ela chega num caso extremo de desidratação, o ideal é que a gente faça a imersão, tá? Então pega uma bacia de água e immerge ela, deixa lá um meio-dia lá, a hora que tirou ela já vai tá bem hidratada, tá? Aí depois é só continuar a rega normal que a gente vai explicar aqui pra vocês, como é a rega da samambaia, tá bom, pessoal? E essa samambaia vocês vão acompanhar comigo, com a gente aqui no canal, a evolução dela, tá? Vocês vão acompanhar com a gente como ela vai ficar bonita, tá bom? Vamos começar? A gente vai replantar as duas, na verdade, tá bom? Vamos começar replantando essa graciosa, que olha, vocês veem que tem diferença na variedade delas. Eu não vou saber falar pra vocês exatamente qual é a variedade dessa, mas vou procurar saber e no próximo vídeo já vou falando pra vocês qual é a variedade dessa. Essa outra aqui é a americana, tá bom, pessoal? Ó, vamos lá. Pra replanta, a gente separou aqui um vaso da Coquim, tá? É um vaso de fibra de coco, só que ele é 100% natural. É a fibra do coco mais a cola da serenheira, tá? Então, ele é um vaso super molinho, maleado, resistente, ideal pra fazer a replanta da samambaia, tá? Aí, o substrato a gente vai usar, esse aqui, da Bifatuan. Que é um condicionador de solos de samambaia, tá, pessoal? É um substrato excelente pra samambaias. É uma terra bem preta, ó, bem... Bem... Airado, né? É um substrato pedaçudo. Olha, bem pedaçudo, pessoal. Excelente, super vitaminado pra elas, tá? Então, vamos lá, Tia Márcia. Vamos fazer a replanta pra vocês, tá? Aí, ó, já faz uma caminha de substrato pra elas. Olha aqui a caminha de substrato pra elas, tá? No caso, pra essa, né? Olha lá, aí a Tia Márcia já tira. Olha como tá enraizada, pessoal. Olha como ela tá bem saudável. Vou mostrar as raízes aqui, ó. Olha, gente. Olha que é raiz. Aí, vamos encaixar ela. Tia Márcia tem mãos de fada, tá, gente? Se vocês precisarem, quem é aqui da nossa cidade, ela faz as replantas das plantinhas de vocês com o maior carinho. Se você quiser você mesmo colocar a mão na terra, você vem aqui que a gente ajuda, te dá todas as dicas, dá todo o suporte necessário pra você tá fazendo a replanta da sua querida, da sua lindeza. Gente, ó, eu vou falar algumas curiosidades sobre a samambaia, enquanto a Márcia vai plantando aqui. Ó, a samambaia, ela teve a sua diversificação há cerca de 400 milhões de anos, tá? Começou a ter variações de espécies de samambaia. Hoje no Brasil, pessoal, tem mais de mil espécies catalogadas. Olha que variedade incrível, né? Dessa planta tão maravilhosa. Pessoal, o tanto que ela fica linda em decoração, né? Decoração de ambientes mesmo, em casa, e até mesmo em decorações de festa. Em cima, fazendo parede verde, embaixo, tem pessoas que colocam embaixo, assim, da mesa de bolo, de aniversário. Fica a coisa mais linda, gente. Então, assim, são plantinhas super versáteis, né? E em casa, tem que manter elas aonde? Pra ir bem. Lugar bem claro, bem iluminado, tá? E elas não gostam de vento, pessoal. A samambaia gosta de lugar sem muito vento. Na verdade, como eu te pegar o vento, assim, ah, Paty, mas é na minha área, como é que eu vou evitar o vento? Não, não é isso. Ela não gosta de corrente, lugar que o vento entra e sai, que fica balançando ela. Isso ela não gosta de ficar bonita, tá? Então, vamos manter ela no lugar claro, bem arejado, bem iluminado e fazer a adubação certinho, que vocês vão ver que ela vai ficar lindona, tá bom? Essa já tá bem saudável, mas a gente vai mostrar a evolução pra vocês, tá? Aí, agora a gente vai pra próxima. Mas nós vamos fazer a poda e a replanta dessa coisinha linda, que tá tristinha, precisando mesmo, de cuidados, né? Então, vamos lá. Ó, vamos mostrar pra vocês aqui, olha como que tá, olha a situação que ela tá. Né? De desidratada, falta de sol, mas isso aqui é realmente uma desidratação, tá? Ela vai fazer a poda agora dela, tirando todas as folhas velhas. Não vou tirar todas, viu gente? Porque meu verdinho hoje não tá tão nervoso hoje, a minha mão não tá tão nervosa hoje, ela tá meia calma, então vou cortar só realmente a que tá precisando tirar, viu? Olha, vamos fazendo toda a poda, tirando todo o excesso de folha seca. Olha, olha, realmente desidratada. Gente, ela também, ela dá uma estiolada, não sei se vocês perceberam. Se ela ficar muito num lugar sombreado, ela também estiola, tá? Ela fica com essas folhinhas espaçadas, tá vendo? Estiolar significa isso, ó. As folhas espaçadas, muito espaçadas. Vou até tirar essa folhinha pra vocês verem. Olha, pessoal, ela fica assim, toda com a folhinha bem separadinha, tá vendo? Não fica uma folhinha grudadinha na outra, fica bem separadinha. Isso aqui é falta de luz, tá? Porque quando a gente fala que uma planta é de sombra, não quer dizer que essa planta não precisa de luz, tá? A maioria das plantas necessitam de luz. Aliás, todas as plantas. São raridades, assim, plantas que conseguem em ambientes mais escuros. A gente pode até fazer um vídeo sobre isso aqui, se vocês quiserem. Deixem aí nos comentários pra gente, que a gente vai atender vocês, tá bom? Inclusive, gostaria de pedir isso, tá, pessoal? Comenta, me fala qual a experiência de vocês com as samandaias. A gente gosta muito dessa interação com vocês também, tá bom? As dúvidas que vocês têm, a gente vai estar atento a isso pra estar respondendo, fazendo vídeos que realmente ajudem vocês no dia a dia com as plantas, tá bom? Gente, ó, feito a poda, agora a gente já vai pra replanta. Vamos lá. Vamos usar outro vaso da Rookin, esse é um outro modelo, tá? Mas da mesma linha, né? Que é esse vaso 100% natural, tá bom? E vamos usar o mesmo substrato da Vitapuana. Lembrando que a gente também tem outras marcas, tá? E estamos abertos a pedidos, né? Se alguém quiser algum específico que a gente não tiver, nós vamos procurar pra vocês. E ela, como ela tá muito necessitada, a gente vai pôr um adubinho nessa daqui, né, Paty? É, já vamos deixar ela adubada, bem adubada. Vamos deixar ela adubada pra gente ver qual vai ser a reação dela. Ela vai ficar bem linda. Gente, ó, esse adubo que a gente vai usar aqui, ele é o da Forte, é o Cote 15912, tá? Ó, é o Osmocote da Forte, pessoal. Ele é um adubo encapsulado, tá? Eles são microcápsulas. Microcápsulas que são de liberação lenta. Esse adubo, ele vai sendo liberado lentamente, conforme a planta, você vai regando a planta e ele vai liberando, né? Então, esse adubo é bom por quê? Primeiro, você vai fazer essa adubação menos vezes, tá? Esse adubo, ele você aduba geralmente a cada três meses e detalhe, você pode pôr um pote desse na sua planta que você só vai estar desperdiçando adubo. Mas você não vai correr o risco de matar a sua planta porque como ele é encapsulado, ele não vai matar a tua planta, tá? O ideal é que você coloque o que o fabricante pede, né? Mas, ah, eu tenho medo de adubar, já matei alguma planta com fertilizante mineral. Esse aqui não vai ter problema, tá? Esse você vai adubar sem medo. É o Osmocote 15912 da Forte, pessoal. E não só pra samambaia, mas pra tudo, né, Marcia? Esse é pra tudo mesmo. Pra tudo mesmo. Ó, ela vai preparar a caninha de novo, né? Da mesma forma como foi feita da outra. Olha, gente, olha como que ela tá. Ela tá muito raizada. As raízes dela estão perfeitas, saudáveis e ela só precisa realmente de ser replantada e uma nova terrinha pra ela. É o que realmente ela tá precisando. Só de dar uma poda e já colocar em um novo vaso, a gente vai vendo que ela já tá... Já fica diferente, né, pessoal? Já dá uma nova vida a planta. Mas a gente vai fazer questão e mostrar pra vocês essa planta depois de formada, de reabilitada, digamos assim. Pessoal, lembrando que samambaia é uma plantinha que ela costuma ser vítima de uma praguinha chamada lagarta. Algumas pessoas conhecem como madrubá, né? Então, pra isso, a gente também tem na loja os inseticidas, tá? Se você tiver com esse problema na sua casa, a gente tem um inseticida, né? Que a gente borrifa nas folhas e te livra dessas lagartas, na verdade, tá? Então, vamos cuidar delas. De repente, fazer uma prevenção, né? A cada dois meses, borrifar esse inseticida pra lagarta nem chegar perto da sua planta. Porque essa é a nossa intenção, que ela nem chega. Pessoal, essa samambaia, ela tinha, acho que umas quatro mudas, na verdade. Podia até desvencilhar, né, Márcia? E fazer outros vasos. Mas a gente quis plantar tudo junto e mostrar os brufos novos que vão vir. Ó, agora a Márcia vai fazer adubação, tá, pessoal? Não tem segredo, gente. Um punhadinho assim, ó, já dá, já é o suficiente pra ela, ó. Sem medo, porque esse adubo não tem problema nenhum, tá? Não tem perigo. Ele não vai jamais fazer nenhum mal pra tua planta, pessoal. Ó. E se você tiver medo, a gente tem a pastilha também, ó. E você pode estar colocando ela, três pastilhas na sua planta, que ela é como esse aqui. Olha, pessoal. A pastilha, ela vem dessa forma. Aí você coloca ela na terra. Vou até colocar, porque não tem problema. O osmocote é encapsulado, a pastilha também é liberação lenta. Então, não vai fazer mal, tá? Só bem mesmo. Então, a gente coloca a pastilha no substrato. Se você quiser deixar a tela um pouquinho aparente pra você saber onde ela tá. E aí você rega em cima da pastilha, tá? Ó, tá adubada, tá plantada. Agora é só a gente ver a evolução dela e mostrar pra vocês depois, tá bom? Ainda tem umas folhinhas aqui pra fazer a poda. A gente vai fazer essa poda. Porque senão o vídeo ia ficar muito longo a gente podando e tal. A gente vai terminar de fazer essa poda. E a gente vai atualizar vocês daqui uns 30 dias. Ela vai começar a ter produtos novos, vai tá mais bonita. A gente vai atualizar vocês de como ela vai estar. Tá bom? Pessoal, além disso, a gente também tem adubos, fertilizantes de burrifar, né? No caso de pulverizar, que eles já são prontos pro uso. Então, chegou na sua samambaia, 10 centímetros de distância, burrifa, também ela já vai estar adubada. Então, assim, são muitas opções, muitas formas de adubar a sua planta. Então, por falta de adubo, de tipo de adubo, elas não vão ficar sem o alimento delas. Porque o adubo, o fertilizante, pessoal, é o alimento da sua plantinha. Então, ela precisa de água? Muito! Muito! Mas ela precisa do alimento também, né, Marci? Com certeza! Tá jóia, pessoal? Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Tá? Deixe nos comentários, deixe o like, compartilha com os amigos, tá bom? Pra gente poder tá trazendo mais novidades, mais vídeos pra ajudarem vocês. Tá bom? Beijo, tchau, tchau! Tchau, até a próxima! Até!